Senhor, quero seguir o Teu caminho Quero ser fiel até o fim Mas tu bem sabes que é difícil Há espinhos que ferem meus pés Mas contigo eu vou prosseguir Até o fim Até o fim eu irei Quero Te seguir até o fim Quero ser fiel até o fim A Tua mão me guiará Até o fim eu irei chegar Até o fim Como não te seguir, Jesus Jesus, Jesus, se só Tu tens palavra de vida eterna Se estou caindo, Tu me levantas Se estou chorando, Tu transformas meu pranto em alegria Eu irei Teu caminho Eu irei Teu caminho Não vou desistir Até o fim A minha cruz eu irei levar Até o fim Até o fim Eu irei Teu caminho Eu irei Teu caminho Até o fim Até o fim Até o fim Vou chegar Até o fim Eu irei Teu caminho 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 Eu irei Teu caminho